Oi gente, eu sou Maria do canal Maria Receita. Hoje vamos fazer uma, vamos dizer assim um suco, né? De banana. Eu vou usar a banana da prata. Tá aqui a banana da prata. E eu peguei assim uma beterraba, ou seja, a metade de uma beterraba, ralei. Você pode também cortar ela em cubos, em cubinhos. E vamos fazer o nosso suco. E leite? Vou usar leite de vaca, leite da fazenda. Você pode estar usando qualquer outro leite. Deixa eu tirar a tampa, já tava esquecendo. Se você gostar, você dê o seu like, deixa a sua inscrição. Também eu quero dizer que eu tô usando cinco banana da prata. Se ficar muito grosso, você pode acrescentar mais leite. A beterraba é crua, viu gente? Eu ralei pra facilitar na hora de bater. E o leite, pra essa quantidade, eu tô usando 350 ml. Você pode usar a quantidade desejada, naquela quantidade que você desejada. Eu não vou colocar açúcar, porque a banana já é doce. A beterraba também tem um docinho. E aí, eu preferi não colocar açúcar, mas é opcional. Quem gostar de uma massinha com mais doce, acrescenta um pouco de açúcar. Já bati, já tá pronto. Deixa eu colocar aqui no copo. Olha como ele fica bonito. Também, se você tem algum problema de anemia ou alguém na sua casa, é muito bom também você bater a beterraba. Quando eu tive a anemia profunda, o meu médico recomendou a beterraba crua, batida com leite de vaca. Todo dia, todo dia. Eu tinha que tomar esse suco de beterraba com leite de vaca. Não colocava banana. Mas se você quiser colocar banana pra dar um sabor, é bom também. A banana serve pros ossos. E aí, agora eu vou ensinar vocês também, vou dar uma dica. Assim, digamos que tem pessoas que não gostam de tomar no copo. O que é que você vai fazer? Eu vou te dar uma dica aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai pegar um saquinho. Tá vendo aqui? Um saquinho. Saquinho de geladinho. Eu não sei como é que chama aí na sua região. E você vai fazer isso aqui. Você vai encher. Você vai fazer isso aqui. Você enche. No lugar assim que dê pra você amarrar. Pronto. Aqui. Aí você vai fazer isso. Você vai pegar. O daqui ficou até cheio. Eu creio que ficou até um pouco com excesso. Eu não sei se eu vou conseguir amarrar. Consegui. Pronto. Aí você dá um nozinho aqui. Tá vendo? Aí depois você leva pra o freezer. E vai ficar bonitinho depois que você congelar. Deixa eu pegar uns ali. Deixa eu mostrar pra você. Vai ficar assim, ó. Durinho. Bem cremosinho. Tá vendo? Vocês podem fazer pra usar. Pra vocês usarem. Ou então pra vender. Vai assim. Na hora ele natural vai ficar assim. Né? Molinho. Mas depois que ele vai pro freezer. Olha como ele fica. Tá vendo? Você pode fazer pro consumo. E também pra você ganhar um dinheiro. Aqui no nosso... Não, não, não. Na... Na nossa região. Um geladinho desse assim. Preparado como ele está aqui. Com leite. Essas coisas assim. Custa na faixa de dois reais. Um real e cinquenta. Depende do tamanho. Né? Na região de vocês aí. Eu não sei. Mas é isso aí, gente. Ó. O suquinho e também o geladinho. Né? Então, quem gostou, dê o seu like. Deixe a sua inscrição. Né? É... Eu agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.